Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que está o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre E toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Assim eu preciso de um milagre Deus fala minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que está o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Revolve a minha pedra E chama pelo nome Toda a minha história Ressuscita os meus sonhos Eu sou a minha vida Eu sou a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és da própria vida A força que abre em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Uma história de poder Renove a minha pedra Me chama pelo nome Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me